É só amassar carne moída no pão para ter o melhor lanche da sua vida. Vamos começar aqui abrindo um pão. Galera, nessa receita eu vou utilizar três pães aqui e a gente vem adicionando carne moída e vamos amassar nos pães, tá bom? Vocês vão colocar com quantidade a gosto. Galera, eu coloquei uma boa quantidade para ficar maravilhoso esse lanche, parecendo um hambúrguer mesmo. Vou temperar aqui com um pouco de sal e depois a gente vai adicionar tempero baiano ou pimenta do reino. Fica opcional, tem que ser pimenta nessa receita. Agora em uma frigideira a gente vai adicionar um pouco de óleo e depois a gente vai colocar a carne moída com o pão para fritar. Tem que fritar muito bem. Nessa receita, pessoal, eu gosto do pão e da carne moída bem frita, mas não precisa ficar igual do jeito que eu fiz. Vocês podem colocar em mal passada que fica gostoso do mesmo jeito, tá bom? Agora a gente vai retirar e olha só como ficou, gente. Fácil, simples e delicioso desse jeito. E vamos para a próxima etapa. Vou adicionar aqui uma fatia de queijo e depois a gente vem adicionando mais ingredientes. Agora adicione tomate a gosto e depois a gente vai adicionar salada americana, tá bom? Ou alface americana, alface crespa, fica a seu gosto. Coloquei um pouco de cebola e a gente vai fechar o nosso lanche. E está pronto o seu lanche da tarde favorito, gente. E esse daqui também pode ser aquele lanche da noite que é muito gostoso. Tenho certeza que vocês vão adorar esse lanche fácil e rápido para toda a família. Anota essa receita porque, gente, ela é deliciosa e vocês vão fazer para todo mundo. Nunca mais vão fazer hambúrguer da mesma forma e também nem vai precisar comprar pão de hambúrguer. Faça aí com pão francês que fica mais gostoso ainda, tá bom? E o que vocês acharam dessa receita de hoje, pessoal? Deixe sua nota para esse vídeo, é muito importante para mim. E muito obrigado por terem até aqui, pessoal, e até o próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus.